São Lucas capítulo 21, versículo 7 em diante diz assim E perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele, Jesus, vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirem de guerras e sedições, Não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça, primeiro, mas o fim não será logo. Então, apesar das guerras, terremotos, pestes, assolações, ainda não é o fim. É o princípio de dores, de parto. Toda mulher sabe disso, né? Que ela quando está grávida e quando vai começar as dores de parto, né? Elas são progressivas. São progressivas, né? Ela chega, a dor chega e será progressiva até o nascimento. Então, Lys disse, levanta-se a nação contra a nação. Isso não está acontecendo no momento, né? Não tem nenhuma nação contra a outra no momento, né? E reino contra reino. E haverá em vários lugares grande terremoto. Também não está acontecendo terremoto, né? Não está acontecendo terremoto. E fome. Não acontece fome na terra. Na África, países europeus, No mundo, né? E fome. E pestilências. Haverá também coisas espantosas E grandes sinais do céu. Mas antes de todas as coisas, Lançarão mão de vós E vos perseguirão Entregarão, Entregando-vos Às sinagogas E às prisões E conduzindo-vos À presença do rei E governadores Por amor do meu nome E vos acontecerá Acontecerá isso Para Para Testemunho Propondo Pois Em vosso coração Não premeritar Como haver de Responder Porque Eu vos darei Boca Saber E sabedoria A que não A que não Poderão Resistir Nem Contradizer Todos Quantos Se vos Opuserem Deus Está falando aqui Que ele Nos dará Sabedoria Para Realmente Se possível Até os reis Nós que somos Pequenos Termos a palavra Necessária Naquele momento Eu estou Olhando com muita Dificuldade Por causa da vista A idade Quando chega Acompanha também Vem Você vai Crescendo na idade E Concomitantemente Vai ao seu lado A degradação Do corpo Para melhor dizer Que é tudo aquilo Da idade Acompanha Mas meu irmão Meu amigo Você acha que Nós somos fanáticos Nós somos fanáticos Nós somos loucos Porque nós falamos De Jesus Nós anunciamos O mestre O Messias Nós anunciamos Aquele que é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz A rosa de Saron O lírio do vale Leão Da tribo de Judá O caminho A verdade A vida O ponto da vida A raiz de Davi O profeta de Deus O velho encarnado O Emmanuel O Messias O Nazareno Nós apresentamos Ele Nós apresentamos Jesus O Salvador Nós apresentamos Para você Aquele que vem Buscar a sua igreja Aquele que vai Tirar você Do lamaçal Do pecado Do lamaçal Do pecado Aqui está A palavra de Deus Que é viva e eficaz Ela é quem nos conduz A Jesus Ela é quem nos conduz A palavra verdadeira A palavra Ela é quem nos conduz Aos céus Através da palavra E o verbo Se fez carne E habitou entre nós E o verbo Se fez carne O verbo A palavra Jesus Se fez carne E habitou entre nós Meu irmão Olhe para o tempo Lembra Lembra-se De Noé Lembra-se de Noé Quando ele pedia Para o povo Procurar um meio De se livrar Do grande dilúvio E o povo O chamava de maluco De doido Né E o povo Caia no seu pecado Mesmo assim é hoje Nós falamos de Jesus E ninguém quer saber Nós falamos de Jesus E somos taxados De loucos Fanáticos Eu sou fanático Por Jesus Eu não sou fanático Por time de futebol É Exatamente isso Sei que não lhe agrada Mas eu não sou fanático Por time de futebol Eu não sou fanático Por jogador Por cantor Por cantora Né Por artista nenhum Eu sou fanático Por Jesus Aquele que morreu No calvário Por mim E por você Esse eu sou fanático Né Agora Eu sou fanático Por Jesus E você É fanático Por um time de futebol Por um jogador Por uma pessoa Que é igual a você Igual a mim Porque o jogador Ele não tem nada O que lhe dá E Jesus tem a salvação Jesus tem A vida eterna Jesus tem Morada eterna Para você E para mim Portanto Pense Medite Raciocine Veja se você Está Caminhando Para Nova Jerusalém Deus continue Nos abençoando Amém 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 Amém